Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, passem direto na prova teórica do DETRAN, inscreva-se no canal para não perder o próximo vídeo, não esqueça de inscrever-se no clube dos canais, garanta sua aprovação, meu muito obrigado. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, inscreva-se no canal Simulado DETRAN Online para não perder o próximo vídeo, obrigado, vamos iniciar o nosso simulado. Questão de número 1, qual é a placa parada obrigatória? Vejam as alternativas, vejam as placas, e a alternativa correta é a letra A, marque a letra A, esta placa PARI é a placa parada obrigatória. Questão 2, qual é a placa? Dê a preferência, vejam as placas, marque uma das alternativas, e a alternativa correta é a letra B, marca a letra B, esta é a placa Dê a preferência. Questão número 3, qual é a placa, qual é a placa, qual é a placa, sentido proibido? Vejam as placas, e a alternativa correta é a letra A, marque a letra A, esta é a placa, sentido proibido, veja que tem uma proibição. E é essa placa que tem uma seta para cima, chama sentido proibido. Questão 4, qual é a placa, proibido virá à esquerda? Vejam as placas, vejam as placas, e a alternativa correta é a letra D, marca a letra D, esta é a placa, proibido virá à esquerda. Veja que tem uma proibição, e a placa indica a esquerda, então é proibido virá à esquerda. Questão 5, qual é a placa, proibido virá à direita? Vejam as placas, marque uma das alternativas, e a alternativa correta é a letra D, Letra A, marca a letra A, proibido virá à direita, veja que agora a proibição é para virá à direita. Veja aqui que a placa indica virá à direita. Questão 6, qual é a placa, proibido retornar à esquerda? Vejam as placas, e a alternativa correta é a letra D, Letra A, marca a letra A, esta é a placa retornar à esquerda, veja que aqui ela está retornando, Proibido retornando à esquerda, então é proibido retornar à esquerda, proibido por causa do sinal de proibição. Questão 7, qual é a placa, proibido retornar à direita? Vejam as placas, e a alternativa correta é a letra D, B, marca a letra B, Proibido retornar à direita, veja que agora está proibido retornar à direita. Questão 8, qual é a placa, proibido estacionar? Vejam as placas, e a alternativa correta é a letra D, Letra A, marca a letra A, Proibido estacionar, veja que essa letra aqui é uma letra E, de estacionar, e aqui é o sinal de proibição, então é proibido estacionar. Questão 9, qual é a placa? Estacionamento regulamentado, vejam as placas, e a alternativa correta é a letra C, E, marca a letra C, estacionamento regulamentado, então, esta placa com a letra E. Vamos à próxima questão, Questão 10, qual é a placa, proibido parar e estacionar? Vejam as placas, e a alternativa correta é a letra B, marca a letra B, esta placa é a placa proibido parar e estacionar, veja que tem duas proibição, tem a proibição, tem a proibição de parar e a proibição de estacionar. Questão 11, qual é a placa? Proibido ultrapassar, vejam as placas, e a alternativa correta é a letra A, Letra A, marque a letra A, esta é a placa proibido ultrapassar. Questão 12, qual é a placa? Proibido mudar e faixa de pista de trânsito da esquerda para a direita, vejam as placas, A alternativa correta é a letra A, Letra A, marque a letra A, esta é a placa proibido mudar de faixa de trânsito da esquerda, Letra A, veja que está na esquerda para a direita, vamos à próxima questão. Questão 13, qual é a placa? Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para a esquerda, vejam as placas, A alternativa correta é a letra B, marca a letra B, esta é a placa proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para a esquerda, Veja que está à direita e é proibido mudar para a esquerda, vamos à próxima questão. Questão 14, qual é a placa? Proibido trânsito de caminhões, vejam as placas, E a alternativa correta é a letra letra B, marque a letra B, esta é a placa proibido trânsito de caminhões. E a alternativa correta é a letra C, esta é a placa proibido trânsito de caminhões. E a alternativa correta é a letra B, marque a letra B, esta é a placa proibido trânsito de caminhões. E a alternativa correta é a letra D, marque a letra D. Esta é a placa proibido trânsito de caminhões. E a alternativa correta é a letra A. Letra A, marque a letra A, esta é a placa, pedestre, ande pela esquerda. Veja que ele está à esquerda, aqui desta seta. Então é pedestre, ande pela esquerda. Questão 19. Qual é a placa? Pedestre, ande pela direita. Veja as placas. E a alternativa correta. E a alternativa correta é a letra C. E a alternativa correta é a letra C. Letra C, marque a letra C. Marca a letra C. Esta é a placa, pedestre, ande pela direita. Veja que ele está à direita da seta. Questão 20. Qual é a placa? Circulação exclusiva de ônibus. Vejam as placas. A alternativa correta é a letra C. Letra A. Marca a letra A. Esta é a placa. Circulação exclusiva de ônibus. Questão 21. A alternativa que apresenta comportamento do condutor que favorece a segurança de todos em relação à circulação de motocicletas. Letra A. Facilitar a circulação de motocicletas que vai à frente ou que pretende ultrapassá-lo. Letra B. Quando parado, aguardando o sinal verde do semáforo, verificar os pneus. Letra C. Mudar constantemente de faixa, observando somente o espelho retrovisor interno. Letra D. Mudar rapidamente de faixa de tráfego, acelerando o veículo, sem sinalizar. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra A. Letra A. Facilitar a circulação da motocicleta que vai à frente ou que pretende ultrapassá-lo. Aqui estamos falando sobre a alternativa que apresenta comportamento do condutor que favorece a segurança de todos em relação à circulação de motocicletas. Então, a letra A é a letra que favorece a segurança. Facilitar a circulação da motocicleta que vai à frente ou que pretende ultrapassá-lo. Vamos à próxima questão. Questão 22. Usar a usina nas áreas urbanas no período entre as 22 e 6 horas é infração. Então, vamos preencher aqui o nível com e preencher aqui o espaço com uma das alternativas. Letra A. Multa e apreensão do veículo. Letra B. Multa e retenção do veículo. Letra C. Multa e remoção do veículo. Letra D. Leve e multa. Então, vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Letra D. Leve e multa. Então, vamos preencher aqui e vamos repetir a questão. Usar a buzina nas áreas urbanas no período entre as 22 horas. Eu vou sublinhar aqui. E 6 horas é infração leve. Letra D. Leve. Por nível com multa. Vamos à próxima questão. Questão 23. Deis realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão de condutores, expedir e caçar licença de aprendizagem, permissão para dirigir e a CNH mediante delegação do órgão federal competente. É de responsabilidade do, letra A, D na TRAN. Letra B, D TRAN. Letra C, CENTRAN. E letra D, CONTRAN. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, do D TRAN. Então, realizar, fiscalizar, controlar o processo de formação, aperfeiçoamento, reciclagem, suspensão de condutores, expedir, caçar licença de aprendizagem, permissão para dirigir e a CNH mediante delegação do órgão federal competente. É de responsabilidade do D TRAN. Letra B. Letra B. Vamos à próxima questão. Questão 24. O condutor que for pego dirigindo, estando sua CNH vencida há mais de 30 dias, terá, letra A, infração grave, apreensão do veículo e recolhimento da PPD ou da CNH. Letra B, infração gravíssima, multa, recolhimento da CNH, retenção do veículo até apresentação de um condutor habilitado para a categoria do veículo. Letra C, infração gravíssima e remoção do veículo. Letra D, infração gravíssima, multa e apreensão do veículo e recolhimento da CNH. Vejam a questão e a alternativa correta é a letra. Letra B, infração gravíssima, multa, recolhimento da CNH, retenção do veículo até apresentação de um condutor habilitado para a categoria do veículo. Pessoal, estamos falando aqui sobre o condutor que for pego dirigindo, estando sua CNH vencida há mais de 30 dias. Há mais de 30 dias. Ele terá, como já falei, infração gravíssima, multa, recolhimento da CNH, retenção do veículo até apresentação de um condutor habilitado para a categoria do veículo. Aqui uma dica que eu vou passar, sempre na hora da prova, pessoal. Se você não estiver com a certeza de qual alternativa marcar, estiver na dúvida, marque a alternativa mais completa. Quando as alternativas estão sendo apresentadas com palavras repetidas. Veja aqui na letra A, infração grave, apreensão do veículo. Veja que aqui também está falando de infração, também está falando de retenção do veículo. Letra C, infração gravíssima também, remoção do veículo. Letra D, infração, multa, apreensão do veículo. Veja que está tudo aqui dentro da letra B. Então, a mais completa aqui é a letra B. Então, na dúvida, pode marcar a mais completa. Vamos à próxima questão. Questão 25. A placa, temos a placa, regulamenta a proibição de. Letra A, mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para a esquerda. Letra B, mudar de faixa ou pista de trânsito da esquerda para a direita. Letra C, mudar de faixa de trânsito da direita para a esquerda. Letra C, mudar de faixa de trânsito da esquerda para a direita. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra. Letra A, mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para a esquerda. Vejam aqui, pessoal, que a placa é uma placa de regulamentação e ela está proibindo mudar de faixa ou pista. Esse traço aqui na vertical é a faixa, pessoal. Então, ele está proibido de sair da direita para a esquerda. Veja que a seta que está, o automóvel está dirigindo aqui para o lado direito da pista. Ele está proibido de passar para o outro lado, para a esquerda. Vamos à próxima questão. Questão 26, são tipos de direção defensiva. Letra A, disciplinar e legal. Letra B, preventiva e corretiva. Letra C, eficiente e utilitária. Letra D, segura e insegura. Letra B, preventiva e corretiva. Então, o tipo aqui. Tipos de direção defensiva. São tipos de direção defensiva, a preventiva e a corretiva. Vamos à próxima questão. Questão 27, acidentes podem acontecer com todos, mas poucos sabem como agir na hora que eles acontecem. Além de manter a calma e observar a prioridade no atendimento, você deve. Letra A, fazer o que estiver ao seu alcance, mas sem colocar a sua segurança ou de outras pessoas em risco. Letra B, prestar socorro imediato. Sem se preocupar com seus limites. Letra C, apenas chamar o resgate. Letra D, apenas preservar o local do ambiente. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A, fazer o que estiver ao seu alcance, mas sem colocar a sua segurança ou a de outras pessoas em risco. Então, pessoal, aqui estamos falando de um acidente que pode acontecer com todos, mas poucos sabem agir na hora que eles acontecem. Letra B, além de ter calma e observar a prioridade no atendimento, você deve fazer com que o que estiver ao seu alcance, mas sem colocar a sua segurança ou de outras pessoas em risco. Aqui, pessoal, na letra B, o erro está em sem se preocupar com seus limites. Temos que se preocupar quando for prestar um socorro. Aqui, sem se preocupar, está errado. Aqui, a letra C e a letra D, sempre que aparecer essa palavra apenas, 90%, pessoal, quando falar apenas, está errado. Na dúvida, não marque as alternativas com esse nome apenas. A letra A, apenas chamar o resgate, não. E aqui, letra D, apenas preservar o local do acidente, também não, está errado. Se ligue nessa palavra apenas. Vamos à próxima questão. Questão 28. O veículo automotor, para não poluir o ambiente, precisa trafegar. Letra A, emitindo gases poluentes acima do permitido. Letra B, emitindo fuligem. Letra C, com motor regulado. Letra D, com o sistema de escapamento danificado. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, com motor regulado. Então, o veículo automotor, para não poluir o meio ambiente, precisa trafegar com motor regulado. Vamos à próxima questão. Questão 29. Questão 29. Identifique a afirmativa incorreta. Letra A, o calor é a energia de ativação para combustão. Letra B, comburente é a mistura gasosa que contém oxigênio em concentrações adequadas para provocar a reação química. Letra C, oxigênio não é necessário na queima dos combustíveis. Questão 30. Letra D, a água é o elemento mais eficiente usado em incêndios comuns. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, oxigênio não é necessário na queima dos combustíveis. Pessoal, cuidado aqui, está falando sobre identificar a afirmativa incorreta. E a incorreta aqui é dizer que o oxigênio não é necessário na queima dos combustíveis. Porque o oxigênio é necessário sim na queima dos combustíveis. Aqui a letra A também está correta. A letra B também é a alternativa correta. E a letra D também está correta. A incorreta aqui é a letra C. Vamos à próxima questão. Questão 30. É direito do cidadão. Letra A, repreender o idoso na sua travessia. Letra B, bloquear o trânsito. Letra C, conviver com o trânsito seguro. Letra D, acelerar quando estiver com pressa. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, conviver com o trânsito seguro. Isto aqui, conviver com o trânsito seguro, é direito do cidadão. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Passem direto na prova teórica do DETRAN. Inscreva-se no canal para não perder o próximo vídeo. Não esqueça de inscrever-se no clube dos canais. Garanta sua aprovação. Meu muito obrigado.